Pessoal, antes de qualquer coisa, eu só quero perguntar uma coisa a vocês. Olha só, o que vocês acham dessa traseira aqui degradê, cara? Saindo da cor mais clara e indo aqui pra uma cor mais escura, mais... Cara, mano, eu acho muito bonito, velho. Eu só acho que isso é uma coisa muito pessoal, gosto é gosto e cada um tem o seu. Eu curto demais esse degradê. E vocês? Eu quero que vocês coloquem aí nos comentários se vocês gostam desses aparelhos com a traseira degradê, saindo de uma cor e indo pra outra. Ou se vocês preferem uma cor fixa, por exemplo, preto, cinza, branco, vermelho, mas sólida, aquela cor sólida. Então vamos lá, nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês a qualidade que ele roda jogos. Muitas vezes você vai comprar um smartphone e aí você fica se perguntando Ah, mas eu quero um smartphone que rode meus joguinhos, meus joguinhos de sinuca, meus joguinhos de corridinha de carro, meus joguinhos disso, meus joguinhos daquilo. Tem aquelas pessoas mais viciadas em RPG, né? Jogos de tiro e tal, que quer alto poder de processamento, isso mesmo. Quer processador que consiga rodar jogos pesados em alta performance. E aí sim, é onde entra aqui o Redmi Note 7 nessa história. Por quê? Porque ele tem um processador Snapdragon 660, que é sim suficiente pra rodar praticamente qualquer jogo que tiver disponível na Play Store. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como é que ele roda PUBG, que é um dos jogos mais pesados da atualidade. Eu sei que tem Fortnite, não roda nele, infelizmente. Fortnite não tá otimizado pra os dispositivos básicos, intermediário, intermediário avançado. Ele, por enquanto, só tá rodando nos tops mesmo. E, cara, infelizmente não roda aqui. Mas, de qualquer forma, PUBG e Free Fire é o pau que rola, é o que todo mundo quer, é o que todo mundo joga. E sim, ele vai conseguir rodar. Eu vou testar só com PUBG, mas ele roda. Se rodar PUBG bem, vai rodar Free Fire melhor ainda, tudo bem? Deixa de mimimi, deixa de nhenhenhen e fica tranquilo. Se rodar PUBG, vai rodar Free Fire. Fica tranquilo, beleza? Agora vamos lá, eu vou colocar o seguinte. Ah, sempre lembrando de pedir a você que ainda não é inscrito no canal pra se inscrever, ativar o sininho pra receber notificações sobre os novos vídeos, clicar no gostei, já clica agora, senão você esquece e aí deu ruim. Lembrando que essa versão que eu tô testando é a versão com 4GB de RAM e 64GB de armazenamento interno, que é a versão intermediária, que a maioria das pessoas compra porque não tá custando tão caro. E vou deixar link na descrição caso você se interesse pra comprar aqui no Brasil, sem taxa, o aparelho já estando aqui no Brasil. Vou deixar o link pra Amazon, que é uma loja confiável, parceira aqui do canal. E vou deixar o link pra Banggood também, caso você queira importar, pagar mais barato. Só que, cara, eu tô bem ruim, minha garganta tá, tô falando a puxa, mas deixa eu tentar falar. Comprar mais barato lá na China, só que aí tem o risco de ser taxado, muitas vezes a taxa é 200, 200 e poucos reais. E aí tem aquela coisa, tem frete, então vocês, quem sabe. Vou deixar o link tanto pra comprar nacional, quanto pra comprar importado. Tudo bem? Vamos lá. Vou colocar pra gravar a tela aqui. Pessoal, lembrando que eu sou muito bom, tá? Não se admirem aí com as minhas habilidades aqui no PUBG, que realmente eu sou muito bom. Quanto à qualidade de gravação, ele consegue rodar aqui na qualidade HD. HDR não consegue, mas consegue na HD. E vou colocar aqui na taxa de quadros no alto, hein? Clássico aqui, estilo de cor. E deixa eu ver as outras opções, deixa do jeito que tá. Vocês que entendem mais aí, vocês ficam dizendo, Ah, Gisele, era pra ter ativado isso, pra ter ativado aquilo. Véi, eu não entendo disso. Infelizmente, meu negócio é botar no padrãozão aqui. E vamos que vamos. Olha só, vou clicar aqui pra iniciar o jogo. Acho que eu vou colocar no volume máximo, pra ver se capta alguns efeitos, alguns tiroteios aqui no jogo. Porque eu sei que eu vou detonar, mano. Vou, 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 vou se sair muito bem aqui, com certeza. Não tenho dúvida disso. No mínimo aqui, vou ficar em segundo lugar. No mínimo. Mas geralmente é em primeiro. E olha só, é agora que o bicho vai pegar. Já tô aqui no avião, renderizando direitinho. Movimento tranquilão. Beleza. O mapa lá embaixo, alguns detalhes estão renderizados, outros não. Vou tentar cair naquela montanha ali. Será que já tá caindo gente, hein? Como é que eu sei? Não tô bom. Pelo menos eu não tô vendo ninguém. Eu vou pular aqui, mano. Eu vi que umas pessoas, pulou cinco pessoas. Tinha cem. Deixa eu ver aqui. Cadê a galera? Vou cair nesse murro aqui. Opa, passou um cara aqui voado, hein? Passou um cara na minha cola aqui. Vou cair ali naquelas casas, pegar logo algumas armas. Me garantir, hein? Já tenho que ficar de olho aqui, porque às vezes os caras caem bem pertinho do cara, mano. E aí o bicho pega. Que merda. Achei que eu ia cair nas casas ali, mano. Não caí. Oxe. Eita, caramba. Ai, merda. Não, 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 não. Caraca, mano. Já ia morrendo por conta própria. Eu já ia me auto-suicidando. Eu quero é energético, alguma coisa pra sobreviver, que eu tô nas últimas. Até um tapa me derruba. Opa, já comecei bem aqui, hein? Legal é com fone de ouvido, né? Fone de ouvido dizem que é muito bom, porque aí o cara escuta as coisas direitinho. De onde é que os caras tão vindo e tal. Opa, tem alguém aqui, hein? Caraca, quase morri, mano. Sou muito ruim mesmo, viu? Opa, olha só. Aí, garoto. É isso aí que eu queria, hein? Oxe, 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 oxe. Você viu de nada esse negócio, mano? Vamos mais. Caraca, 32 bandagens aqui, mano. Eu não... Não volto às minhas vidas? Meu life? Beleza, vamos lá. Pessoal, como vocês estão vendo, ó, tá rodando muito bem. Super fluido a imagem. Nada de travamentos até agora. Muito bom mesmo, viu? O processador Snapdragon 660 roda muito bem. Ele renderiza muito bem as imagens, cara. Se eu colocar na resolução um pouquinho mais baixa aqui, ao invés de colocar no máximo que ele suporta, colocar no intermediário, ele vai rodar mais liso ainda, né? E pode também utilizar aquele GFX, aquela parada lá. Eu não recomendo muito, né? que eu ouvi dizer que está dando punição. Pessoal, estou percebendo umas leves travadas. Olha só, vocês viram ali que o carro deu umas engasgadazinhas, hein? De leve, mas engasgou. Até então, não tinha percebido nenhum travamento antes de vir para o carro. Mas vamos prestando atenção aí, hein? Vamos prestando atenção. Ó, está vendo aí? Está vendo aquelas travadinhas de leve? Estou com medo da minha internet aqui, que está muito, muito ruim a minha internet. Opa, opa, tem alguém aqui, hein? Caraca, caraca, mano! Que merda, fiquei nervoso, fiquei nervoso. Cinco, hein? Cinco, hein? Cinco já se for, hein? Caraca, mano, o cara estava. Ah, com certeza vocês vão dizer, é bote, é bote. Não, está ligado, vocês vão dizer isso. Sabe por que o cara deu 38 tiros em mim e não me matou? É, infelizmente eu vou ter que parar o jogo por aqui, cara. Já matei bem cinco aqui, velho, e ninguém consegue me matar. E aí a câmera aqui, 200 minutos de gravação aqui, não acaba nunca. Esse processador é muito bom, bateria de 4 miliampere hora, é o suficiente aí para um dia inteiro de uso, tranquilamente. Tem mais vídeo dele aqui no canal, vocês clicam aí nos e-cards, vocês clicam... Ah, vou ter que parar, mas é difícil, é difícil parar, porque eu fico doido para fuzilar os caras aqui, mano, que eu sou bom demais, vocês sabem. Bom, e como vocês viram, essa foi a qualidade máxima que ele conseguiu rodar aí, PUBG. Então se ele rodou PUBG, ele vai rodar Free Fire e vai rodar basicamente qualquer jogo que estiver disponível na Play Store. Tudo bem? Então é isso, vou ficando por aqui. Um forte abraço e tchau! Sim, voltei aqui rapidinho só para mostrar para vocês quem foi o vencedor da partida, hein? Quem foi? Estava meio desanimado ali, aí desliguei a câmera, aí quando voltei a jogar aqui, meu amigo, estava vindo o gás todo, matei 12, só 12, olha só 12. Ih, maluco! Primeiramos aqui, rapaz! Primeiramos aqui,